Caminho de volta pra casa. Na garupa da moto, o ex-soldado da polícia militar levava a esposa, que também foi atingida. A motocicleta ficou cravejada de balas. Os criminosos usaram armas calibre 12 e 9 milímetros e, segundo testemunhas, atiraram pra matar. Informou que eles estavam retornando pra sua residência quando foram fechados por esse veículo escuro, o qual desceu alguns homens e começou a efetuar vários disparos contra eles. O modus operandi do assassino era sempre o mesmo. Ele se aproximava das pessoas em um carro de cor branca e, rapidamente, acabava com a vida delas. Segundo a polícia, o perfil das vítimas era avariado. Ledo foi responsável por assassinar outros criminosos, pais de família e até adolescentes. Soldado Ledo, como era conhecido no meio policial, teria sido responsável por transformar o clima apacato de Itamarana, cidadezinha aqui do norte do Paraná, em um verdadeiro terror nos últimos anos. Pesavam contra ele nada mais nada menos do que 22 graves acusações, que terminaram com 14 pessoas assassinadas e outras 8 gravemente feridas. De acordo com as investigações, o então policial, acima de qualquer suspeita, possuía uma face obscura de matador de aluguel. Ele recebia dinheiro de criminosos e, em troca, usava um rifle com silenciador para cometer os assassinatos a sangue frio. Depois das primeiras acusações, o então soldado foi alvo de uma sindicância da polícia em 2018 e acabou exonerado do cargo que ocupava havia 12 anos. Nesse caso, as acusações eram de execução, de homicídio. Ele, simultaneamente ao processo criminal, ele é submetido ao processo administrativo para verificar quanto à possibilidade de permanência ou não dele nas fileiras da corporação. Esse processo é um processo de competência do Comando-Geral da Polícia Militar e, para sua realização, é nomeada uma comissão. Ele foi submetido a mais de um desses processos. Como em um dos processos ele já foi excluído, aí os outros acabaram se extinguindo naturalmente por terem perdido o objeto. Por outro lado, o advogado do ex-policial garante que o cliente foi alvo de uma armação. O principal argumento utilizado por ele envolve os 10 pedidos de habeas corpus protocolados pela defesa nos últimos anos, todos eles aceitos pela justiça. Ou seja, apesar da série de denúncias, Ledo respondia a boa parte delas em liberdade. As decisões na avaliação do defensor ajudam a demonstrar a fragilidade das provas da acusação. É claro que os habeas corpus não julgam, não julgam mérito, não julgam prova, mas ficou claro que não conseguiram comprovar com robustez nada que levaria o Marcelo a voltar a delinquir e levaria o Marcelo a cometer um delito ou fugir da responsabilidade do distrito da culpa. A execução do ex-policial considerado o assassino de aluguel vai ser investigada pela Delegacia de Homicídios aqui de Londrina. A situação faz com que ele deixe o banco dos réus e passe a ser considerado, pela primeira e única vez, uma vítima da criminalidade. O delegado responsável pelas investigações sabe que não vai ser nada fácil encontrar o assassino. Nos últimos anos, o ex-soldado colecionou inimigos e desafetos, pessoas que poderiam agir por vingança ou, quem sabe, atuar para silenciar a voz do acusado antes do início de seus julgamentos. A motivação pode estar relacionada com esse fato? Pode, mas também pode ser alguma coisa recente, né? A partir do momento que ele adquiriu liberdade, ele tinha uma nova vida. E a motivação também pode estar relacionada a esse fato. Então, a investigação não pode, nesse momento, já antecipar dizendo que foi uma vingança relacionada a essas acusações que pisavam contra ele ou se foi algum fato novo. Com certeza, ele tinha medo. Era acusado de matar 22 pessoas, sem prova, mas era acusado. Tinha inimigos por quê? Porque ele coibiu o tráfico, coibiu o roubo, prendia, já prendeu políticos na cidade. Então, era uma pessoa que não era benquista por pessoas do mal. Não vou nem comentar essa fala, viu? Mata 22 pessoas, 14 assassinatos, né? No total, 22 crimes. Nem comentar.